Na frente do paredão, ela tá preparada Na frente do paredão, ela tá embrasada DJ Wizard, o bruxo das amigas Bate, 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 bate Palma com a bunda, joga pra cima Hoje é fogo no parquinho Bailão só de whisky lance Chama sua amiga piranha Bate palma, 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 palma Bate palma, 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 palma A tua puta, bate palma, 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 palma Bate palma com a bunda, joga pra cima e chacoalha na frente do paredão Ela tá preparada na frente do paredão, ela tá embrasada DJ Wizard, o bruxo das amigas Bate palma com a bunda, joga pra cima e chacoalha Bate palma com a bunda, joga pra cima e chacoalha Bate palma com a bunda, joga pra cima e chacoalha Hoje é fogo no parquinho, bailão só de whisky lança Chama sua amiga piranha Bate palma, 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 caputã Bate palma, 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 caputã Bate palma, 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 palma pra putão Bate palma, com a bunda, joga pra cima e chacoalha Bate palma, com a bunda, joga pra cima e chacoalha